Música 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 Vai lá Música Tá pensando sem anjo Música 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 Então, esse local aqui foi usado do cenário para um dos filmes mais conhecidos sobre o holocausto, que é a lista de Schindler. E essa daqui é a fábrica do Oscar Schindler. Fala galera, estamos aqui em mais um país, estamos na Polônia, precisamente na cidade de... Cracóvia. É, a gente vai mostrar aqui um pouco dessa cidade, porque tem mais de mil anos de história, e algumas histórias dela são muito tristes, envolvendo aí a Segunda Guerra Mundial, mas mesmo assim é uma cidade muito bela e rica de muita cultura. E quando a gente comentou que estava vindo para cá com o pessoal do nosso trabalho, todo mundo falou muito bem da cidade, falou que é uma cidade muito bonita e que a gente ia gostar bastante, mas também falaram para ter cuidado porque ia estar nevando. Então, acompanha aí, simbora andar aqui na neve. E a gente ficou aqui num hotel bem pertinho da praça principal da cidade, Mas, então, a gente vai procurar uma coisa para comer agora, que a gente está morrendo de fome. E vamos mostrando para vocês com mais detalhes durante o vídeo. A gente vinha caminhando por aqui e esse cardápio chamou bastante a atenção. A gente quer muito carnívoro, né? Olha isso aqui, ó. Vamos tentar provar, né? É o porco. Isso aqui deve ser o café da manhã típico deles, não sei. Vamos entrar aqui para ver. Minha gente, chegou os nossos pratos, finalmente. A gente pediu lá o que estava na foto lá. Agora, eu não sei dizer os nomes, né? Mas a gente pediu esse aqui, ó. Foi um desse aqui, que é o de Marcelo, da 43 slots. É esse aqui, ó. E o meu foi... Qual foi o meu? Aqui. Foi esse aqui. Gol, lonca, não sei como é que fala, não. Mas é uma carne de porco. Foi 10 slots. É esse aqui. Aí acompanhei uma torrada, verduras. E a gente, claro, já pediu a cervejinha polonesa para provar, né? Let's go. Olha isso aqui, ó. A carne é bem molinha. Olha isso. Vamos ver se é bom. Boa aqui, hein? Olha só, mano. Parece um ok. O porco, né? É, né? Mas deu tempero. Porque você tá achando aí. Delícia. Muito bom. É a carne bem macia. Aí acompanha aqui uma verdurinha. Acho que tem um purê aqui também. Um purêzinho. Um peito. Um purê de gengibre, eu acho. Não sei o que é. Meu Deus, eu cheguei a chorar e aqui e agora. Porque ele veio limpando tudo aqui. É bom que desabstrui as vias. Tô toda desabstruída. Mas é bom. Mas é forte. Marcelo agora vai provar o dele aqui. O meu prato é mais comum, né? Tem cenoura, peterraba. Tá vendo que eu tô saudável. Tá vendo aí? Tô vendo. Muito saudável. Batata frita, aí tem ketchup. Esse aqui é um pouco de mostarda. E uma linguiça de carne porco. Básico, o básico. E a cervejinha. Só pra lembrar do churrasco do Brasil. E agora já tá indo embora aqui do restaurante. Muito bom, por sinal. Ambiente bem legal. Deu 138 slots. Que equivale a mais ou menos 31 euros. Vamos na pagada. Então, essa daqui é a praça principal da cidade. É considerada a maior praça medieval de toda a Europa. O nome dela é algo parecido com o Rinek Glowin. Infelizmente, eu não sei pronunciar em polonês essa praça aqui. Mas ela é conhecida como a praça do mercado principal. O mercado, esse mercado aí, ó. Belíssima arquitetura. E o prédio mais imponente dessa praça principal aqui é essa basílica aqui. Essa basílica de Santa Maria. Que é uma basílica com a arquitetura gótica. E bem aqui ao centro da praça tem esse monumento aqui. Que tem o nome de Sukinius Monumento. Provavelmente não é essa pronúncia, galera. Mas esse aqui é um monumento em homenagem aos comerciantes, aos mercadores da época lá que fundaram a cidade. E eles que foram responsáveis pelos acontecimentos dessa praça aqui, né. Todos os acontecimentos festivos, de protestos, tudo acontece nessa praça aqui. E um dos principais deles é a festa do final de um ano aqui. Que praticamente toda a galera de Krakow vem comemorar um ano novo aqui nessa praça principal. O nome desse mercado aqui é o Mercado de Pano. O Mercado do Pano. Além de possuir várias lojas no seu interior, também tem como se fosse uma extensão deles aqui pelas ruas ao lado. Quem vai mostrar pra vocês com mais detalhes é a Andresa. Simbora Andresa! Tá frio? Tá frio. É uma ninja. Entrando aqui pelo mercado, a gente já encontra algumas lojinhas ali. Já tem aqui algumas peças de roupa, com pele por causa do frio, bem macio. Bichinhos, verniz, cachecóis pra se proteger do frio também. Bolsas em couro, materiais em couro. Essa lojinha aqui tá bem disputada, porque como a gente tá na época de Natal, né. E aqui tem umas peças de decoração, bolas de árvore de Natal e outros objetos de Natal. Então tem um monte de gente aqui esperando pra cá de rir. A Apolônia é conhecida como a terra do âmbar. Então, ao longo de todo o mercado, a gente encontra várias peças, ó, feitas de âmbar. Muitas joias, peças de decoração também. E muito bonitas por cima. E muito bom! E claro! E aí ... Tchau, tchau. Estamos aqui para provar o pai da comida típica aqui da Polônia, que é carne com linguiça, com um molho especial aqui. Tudo isso em cima de um pão. Tudo em cima de um pão aqui, olha. Muito bom. Olha aí, a Andreza gostou de verdade, hein? Está alimentando nossos amigos aqui, olha. Já juntou um monte de coisa aqui, olha. É o famoso pombo. Ninguém conhece pombo, né? Está com fome ainda, hein? Tomei melano todinho. Ah, ideia. Vamos ver se é bom. Delícia. Está aprovado, hein? Mas não. Volta aí. Paida. Paida? Paida. Gostou da paida? Gostei, é boa. Eita, bichinha, é boa de boca. Paida. Paida? Paida. Simbora. Está um pouquinho frio aqui. Esfreio de vez. A câmera fica embaçada direto aqui. Mas a gente está continuando aqui dando um rolé pelo centro de Krakow. O que é que você está achando aí, Andreza? Muito gelada, Krakow. Mas é muito bonita. Muito bonita. O pessoal fala que esses lugares assim que neva muito, que acumula muita neve, ele, se você visitar duas vezes, você vai encontrar duas, assim, duas vezes em diferentes épocas do ano, né? Você vai encontrar duas paisagens igualmente lindas, assim. O mesmo local, mas com uma paisagem completamente diferente. Claro que aqui no verão, na primavera, deve ser lindo também, né? Mas a cidade toda branquinha, assim, é muito bonita também. Por exemplo, a gente está numa praça aqui, que provavelmente é o nome daquele cara ali, o John Matanko. 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 Eu vou desistir de falar polonês. Mas a estrutura dessa praça é muito interessante aqui, ó. Esse velho aqui com arquitetura. Eu não sei se a Alcântia é gótica. Mas como essa cidade é muito antiga, né? Tem mais de mil anos. E já foi a capital da Polônia, por muito tempo. É um local especialmente histórico. Nem é oficialmente o inverno, mas escurece muito rápido. Que horas são, mais ou menos? Ainda são três horas da tarde. E a previsão é que escureça a partir das quatro horas. E daqui a pouco a gente tem um show de heavy metal pra ir. Show especial. É a primeira vez que eu vou ver essa banda. Então a gente está só dando um rolê aqui pra ver a vibe da cidade. Então vamos aí curtir mais um pouco das ruas de Cracóvia. E aí E aí Música 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 E esse é o quarto que a gente vai ficar por aqui Esses quatro dias Tá meio bagunçado Mas é bem organizado Bem amplo Grande, o quarto grande Tem essa cama de casal, tem mais uma cama extra Tem um banheiro privativo Que foi o melhor Porque é um hostel E tem uma mesinha aqui De apoio Com vista aqui pra Pra cidade Tá aqui o nosso Companheirinho por esses dias Aqui Olha como o céu tá lindo hoje E é isso Esse quarto aqui no hostel Bem localizado no centro da cidade Ficou por volta de 545 slots Que equivale mais ou menos A 125 euros No preço galera, no preço A gente achou muito bom Pelo valor E foi 125 para os quatro dias Não tem café da manhã Mas a gente pode comprar aqui o café da manhã Se a gente quiser Fica aí a dica pra vocês A gente vai deixar o link aqui Do aplicativo que a gente usa Pra fazer as nossas reservas Agora é hora do nosso cafézinho Aqui na Krakow A gente pediu esse sanduíche A gente pediu esse sanduíche Que eu não sei o nome Ovo, queijo, presento Um azar por ali Um croissant E esse muffin Eu acho que esse é o maior muffin Que eu já vi na minha vida Olha o tamanho dele Muito grande De blueberry Dois cafés E tudo isso aqui custou 68,50 slots Que equivale mais ou menos A uns 16 euros Tudo isso Vamos lá tomar café Que hoje o dia tá lindo Que hoje o dia tá lindo Lá vai a nossa atleta Pra atacar novamente Dessa vez ela quer patinar no gel Ela disse que já patinou Com aqueles patins de rodinha Quando tinha 8 anos 8 anos Então a long time ago Eu não vou nem arriscar Por causa do meu problema No joelho aí O departamento médico aí Não liberou não Eu não posso arriscar Lá vai a nossa atleta ali Devagar Segurando a grade Daqui a pouco ela tá dando pirueta aqui E lá vem a nossa atleta dando a primeira volta Com muita luta Mas ela tá conseguindo Lá vem ela que soltou as mãos da grade Lá vem Conseguiu Dois metros Parabéns Outro negócio difícil E aí Muita emoção Muita emoção A adrenalina que tal Mas pelo menos eu não sou a pior Deu um pior Deu um pior do que eu Ela já conseguiu dar uma volta completa Agora quero ver se ele dá uma volta sem as mãos aí O público de casa Espera esse momento Vamos lá Andresa Todo mundo passando por você Vamos lá gente Comenta aí Bota aí nos comentários Se você já fez patinação no gelo Se é muito difícil pra você também Assim como eu Vai lá Vai lá Vai tentando sem as mãos Eita Eita Vem por aqui Aí Sem as mãos aí A atleta já está melhorando Não é fácil não Não é fácil não Sim Acho que estou aprendendo Porque você já tem mais dois dias Nós não temos mais dois dias aqui na Palma do Maníaco O que eu me conforto é saber que eu não sou a pior É isso aí, é isso aí Agora vai lá, olha É isso aí pulmão Vamos gravar aí pra você E hoje é o nosso último café da manhã aqui na Polônia E eu peguei esse Kruschenka Eu acho que é assim que se diz É como se fosse uma massinha folheada E esse aqui é com maçã E uns crocantezinhos O tradicional ele tem creme cheese dentro Mas a gente já tinha comido Eu vou provar isso aqui com maçã pra ver se é bom Muito bom Esse crocantezinho lembra um pouco o coco Mas não é coco, é outra coisa que eu não sei o que é Mas ele dá uma sensação que você tá mastigando o coco ralado Muito bom Kruschenka E além disso a gente pediu dois sanduíches aqui Com ovo, bacon, verdura Dois cappuccinos E o chocolate pra valer E o chocolate pra finalizar, né Tudo isso aqui deu 53 slots Que vai valer mais ou menos a uns 11, 12 euros Tudo isso Uma observação aqui, ó Gostei muito da massa desse pão aqui Sei que o negócio é gostoso Vou pegar ali o nome, vou colocar aí na legenda pra vocês E um dia vocês virem aqui provar E provar de verdade Esse aqui também eu já provei Achei legal Eu não sou muito fã de doce como vocês são Mas achei legal Esse aqui eu gosto mais Essa aqui é a igreja de São Bernardino É considerada uma das igrejas mais bonitas da Polônia E o que mais chama atenção aqui na igreja com certeza é o seu altar E tudo isso aqui é coberto de ouro E o que mais chama atenção aqui na igreja com certeza é a igreja com certeza é o seu altar Esse aqui é o castelo de Vavel Ele fica localizado no alto da colina de Vavel Às margens do rio Vístula E aqui do alto você consegue ter uma belíssima vista de Tracólia Então do século XI ao século XVII O castelo de Vavel foi sede da monarquia polonesa E em 1610 a corte real se mudou permanentemente para Varsóvia E hoje esse castelo aqui é um museu onde conta toda a história da monarquia Inclusive abriga todas as joias e tesouros e armamentos pertencentes à monarquia polonesa E aqui do alto, além da belíssima vista que você tem de Varsóvia Uma coisa que chama bastante atenção É aquele ícone ali lá embaixo Que atrai bastante turistas e eu já vou contar a história pra vocês Aqui dá pra ter uma noção melhor do tamanho desse castelo de Vavel A torre ali Não sei se dá pra entrar Provavelmente dá Mas não temos muito tempo Tem que ter um jardim O gramado está coberto de neve Mas dá pra ver que é bem arquitetado Tem uns caminhos ali de pedra e tal Legal aqui o ambiente Jardim do Rei Então na verdade esse espaço aqui é um complexo de prédios Um complexo de castelos inclusive E esse mapinha aqui é bem explicativo Pra você se orientar e saber as direções que você tem que ir E aqui no complexo do castelo de Vavel Tem um local específico dedicado ao Papa João Paulo II Tem um museu inclusive Aqui à minha esquerda E lá dentro do museu você encontra toda a história do Papa Todos os seus instrumentos utilizados por ele As joias e roupas Tudo que ele usava Toda a história do Papa Tá aqui dentro desse museu dedicado exclusivamente pra ele Pra entrar no Museu do Papa João Paulo II Aqui tem as horas de funcionamento E você compra o ticket que dá acesso à catedral E visitar aqui o museu Que a gente não vai visitar Hoje não É claro que a gente não vai visitar E durante o reinado do rei Krak, aqui na Polônia, nos tempos antigos, o dragão Vável aterrorizava aqui as redondezas da cidade e diziam que os moradores tinham que oferecer gado para ele parar de aterrorizar os moradores daqui. Reza a lenda também que ele não gostava de gado, ele gostava só de moças virgens, mas isso aí eu não sei. E aí ninguém era capaz de derrotar esse dragão, até que um dia... Até que um dia, um cavaleiro chamado Escuba teve uma grande ideia e foi mais esperto do que o dragão. Ele encheu um carneiro de piche e enxofre e colocou na porta da caverna onde o dragão vivia. O dragão aceitou a oferenda e quando ele comeu, ele começou a passar mal e dizem que ele explodiu, porque os gases do estômago do dragão misturado com o enxofre e com o piche fez com que ele explodisse. Então esse cavaleiro foi bastante aclamado aqui na cidade. E em homenagem a esse fato que ocorreu aqui, eles decidiram fazer uma estátua para simbolizar essa lenda ou esse momento que ocorreu aqui na Cracóvia. E a cada 10 minutos o dragão, ele cospe fogo. E o dragão fica localizado aqui, logo abaixo da colina onde o Castelo Vável está instalado. E é um ponto bastante visitado. Tem muita gente aqui querendo ver essa atração bem curiosa. E aqui nas redondezas do Castelo de Vável, a gente encontra também esse outro monumento que faz parte também da história aqui da cidade de Cracóvia, de certa forma. É a história de um cachorrinho chamado Jock. Ele vinha sempre com seu dono aqui por esse jardim passear, até que um dia o seu dono sofreu um ataque cardíaco por aqui e morreu aqui no local. E o cachorrinho desde então continuou vagando por cerca de um ano aqui esperando o seu dono voltar. A história fala que ele era uma raça mestiça, possivelmente uma mistura de Rottweiler com Doberman. Então era um cachorrão e ele ficava sempre vagando por aqui. E os moradores da região sabiam que ele não ia embora, ia sempre ficar aqui esperando o seu dono e traziam comida para ele. Ele era muito dócil também. Ele foi adotado depois por uma outra pessoa e essa pessoa também faleceu e o cachorrinho continuou a vagar. Fala-se pelas histórias que ele morreu atropelado por um trem, né? Ele ficava vagando por aqui, aqui passa bastante trem e ele morreu infelizmente atropelado. E o cachorro ficava tanto por aqui que ele fazia praticamente parte da paisagem aqui do local. E por isso fizeram esse monumento em homenagem ao cachorrinho Jock. E aqui na descrição do monumento está escrito Jock, o cachorro, o amigo canino mais fiel que existe. Estamos aqui no bairro de Kashmir, que é considerado o bairro dos judeus. E a gente vai contar um pouco aqui da história desse bairro aqui para vocês. Em 1334, a Polônia, durante o reinado do rei Kashmir, era considerado o reino da tolerância. Por ser considerado esse reino tolerante, diversos judeus, diversos países, vieram aqui para a Polônia buscando abrigo. E nessa época, Kashmir era uma cidade e não um bairro como é conhecido hoje, da Krakow. E durante esse período o rei concedeu a esses refugiados judeus muitos direitos. Então, após a sua morte, essa tolerância e esses direitos ficaram enfraquecidos. E como tinham muitos judeus na região, principalmente da Krakow, que era a cidade vizinha, muitos líderes religiosos cristãos se sentiram incomodados e meio que expulsaram os judeus todos para essa região aqui. Depois de um tempo, ou melhor, séculos, após séculos dos judeus vindo para cá, Kashmir deixou de ser uma cidade e se tornou um bairro da Krakow, fazendo parte da região da Krakow. E se tornou a maior comunidade judaica daquela época. Então, a gente vai mostrar aqui um pouco do bairro e contar uma história um pouco triste, né? Sobre os judeus, que é a grande perseguição que os judeus tiveram durante a Segunda Guerra, né? Toda a história do Holocausto. E esse local aqui tem uma história marcante e importante. Vamos tentar falar um pouco aqui para vocês. O que é o que é o que é o que é? Bom, esse local aqui foi usado de cenário Para um dos filmes mais conhecidos sobre o holocauste Que é a lista de Schindler Muita gente deve ter assistido aí E a gente vai contar um pouco da história de Schindler Esse cara que foi muito importante aqui Na defesa dos judeus que viviam nessa área aqui da Polônia Aqui dentro a gente encontra várias histórias sobre os judeus daquela época Essa parte aqui é muito importante para os visitantes ficarem sabendo um pouco mais Sobre o acontecido aqui desse bairro, dessa cidade e de toda a região Então aqui nessa parte do Cachimê a gente encontra um mapa Que explica bem como era a divisão na época lá do ataque ou da invasão nazista Eles dividiram a Cachimê em vários guetos Mas os mais, vamos dizer assim, conhecidos são o gueto A e o gueto B Onde basicamente eles separavam os judeus que eram, vamos dizer, saudáveis Dos que não, saudáveis, não saudáveis Dos que não podiam trabalhar Que seriam mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiências E essa divisão foi um dos marcos mais chocantes dessa história triste Porque essas pessoas que não eram utilizáveis para eles Teve um fim trágico Essa aqui é a fábrica Ela está situada aqui sobre o rio Vístula E também é um ponto turístico aqui da cidade de Cracóvia E o que chama atenção aqui nessa ponte, além da sua arquitetura São essas esculturas desses acrobatas ao longo da ponte, né? São várias delas Bem legal também passar por aqui Além, é claro, dos famosos cadeados que os enamorados colocam aqui E era nessa praça aqui onde os judeus eram reunidos Antes de serem colocados nos transportes e enviados para o campo de concentração No último transporte que ocorreu em março de 1943 Eles não tiveram tempo de colocar seus pertences dentro dos transportes E foram obrigados a deixar todos os seus pertences aqui mesmo na praça Inclusive alguns móveis Daí a inspiração para os arquitetos distribuírem essas cadeiras aqui no local Para simbolizar tanto os judeus assim como os seus pertences que foram deixados aqui E logo aqui atrás de mim está o que restou dos muros Que cercavam os guetos onde eram enclausurados os judeus na época da segunda guerra Alguns estudiosos ou historiadores falam que esse muro foi erguido em forma de lápide É pouco parecido com a lápide Justamente para intimidar e para ficar subentendido qual seria o destino de todos os judeus Que moravam atrás desses muros E essa daqui é a fábrica do Oscar Shindler Muitos de vocês aí conhecem pelo famoso filme A Lista de Shindler Shindler foi um membro do partido nazista E no início ele se utilizava da mão de obra barata dos judeus E como é mostrado no filme através de um tempo ele foi se compadecendo com toda a situação dos judeus De toda a perseguição de todos os judeus e fez uma famosa lista Ele tentou colocar o máximo de judeus possível como se fossem funcionários deles para evitar que os nazistas os matem Então Oscar Shindler através dessa sua famosa lista foi responsável por salvar a vida de muitos judeus Então a gente está aqui na frente da fábrica Lá dentro da fábrica existe um museu com muitos materiais, muitas peças da época Infelizmente a gente não vai entrar para mostrar para vocês Mas vamos tentar recuperar algumas imagens da própria internet para mostrar o que tem dentro dessa fábrica A Lista de Shindler Então galera, a gente vai encerrando aqui mais um vídeo Dessa vez diretamente da gelada Cracóvia Está frio Espero que vocês tenham gostado, né Andressa? Pois é, foi a nossa primeira vez aqui na Polônia A gente já tinha recebido várias indicações para fazer essa viagem E a gente gostou muito, especialmente aqui de Cracóvia A gente pretende voltar depois para outras cidades aqui da Polônia E é isso Não esquece de deixar o like nesse vídeo se você gostou Se inscrever no canal E fala aqui nos comentários o que você achou do vídeo Deixa a sua sugestão E não esquecendo de compartilhar com seus amigos Então até a próxima galera Tchau! Tchau!